Boa noite pessoal, estou aqui gravando o vídeo para mostrar a resposta do primeiro vídeo que eu fiz sobre a pitaia de semente, eu plantei a semente e ela está mais ou menos com um ano, olha o tamanho que ela está aqui já, daí eu fiz o primeiro vídeo para mostrar para vocês como é fácil enraizar na areia é melhor que na terra, eu vou mostrar aqui o tanto de raiz que tem, está atrasado um pouco esse vídeo mas foi com 30 dias já tinha raiz, vou mostrar aqui, vou cortar o copinho aqui para abrir está meio ruim de cortar com essa forma não Vamos lá. Vamos tirar um pouco da terra, jogar um pouco d'água. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, o tanto de raiz que tem já. Isso aqui é tudo raiz. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha, ela saiu até um broto aqui já. Ela tá mais ou menos com uns 45 dias. Mas com 30 dias já tinha raiz. E com um ano, ela tá desse jeito já. Foi plantada a semente dela. Ela vai começar a produzir mais ou menos com uns 7 anos de semente tirada. Agora com a tirada a muda do pé da planta adulta. Com um ano, ela já tá produzindo. E aí, que legal. É um vídeo curto. Só pra mostrar a resposta do meu vídeo. Aí pra vocês verem. Quem gostou, dá um joinha. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.